Galera Elite de volta com vocês, companheiro Gaspar, companheiro Sávio Gabriel, Zé Gabriel, companheiro Brunique ali, tem mais um bocado de caboclo aí, salve aí com o galerão. Não tá fazendo nada, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, que nós estamos com sala criada aqui, né, Doc, Doc, cadê a sala? Eu sei que não pode, que não posso abrir outro, filho, aí, cadê a sala do Elite? Nós estamos bem em umas duas horas aqui, aqui, ó, sala do Elite aqui, ó, duas horas e meia de caçada, tá ligado? Nós estamos aqui exatamente no mapa de Valdeboa, acaba, estamos caçando gato, tá, né, eu caçei um pra arriba, matei um pra baixo, matei, tamo atrás desse outro aqui, que tá arrudeando ali, Gaspar na frente, eu aqui, só que, né, o cachorro apontou o gato aqui, bem naquela direção, e eu passei fogo, acaba, quando eu passei fogo, cês não vão acreditar no que que foi. Não foi no gato, tá, só pra avisar, o gato tá fugindo ainda, ó, Gaspar tá ali na frente. Boa caçadinha aí, Gaspar? Tá, tranquilo, tá, eu vou, tem lá, o gato apareceu aí. Tô vendo, né? Os meninos tão matando os gatos ali, ó, o companheiro alemão que tá aqui na sala, né, tá o Eric Brunic, o Zé Gabriel, o Caio Henrique, o Gaspar, e o companheiro alemão se juntou conosco. O companheiro alemão tá tentando matar uma reina albina ali de arco, né, né, vamos ver o que que vai dar. E eu tô na bota do gato aqui, que esse gato é um gato que o Zé Gabriel tava seguindo, e depois eu me juntei com o Gaspar pra gente seguir. Dá uma olhada no que que apareceu aqui, cara. Eu tava transmitindo ali, mas a plataforma caiu, por isso eu tô fazendo uma gravação. Uma corçazinha marcando de 30 a 35 quilos, de 230 a 260, tá bom? Eu tava transmitindo aqui, não tive como gravar, porque simplesmente caiu a transmissão. Não deu, tava dando erro, tá com estabilidade lá. Daí deu. 230 a 260, Caio Henrique, quanto que dá uma corcinha dessa, Cabo? Há tempos que nós não víamos uma bicha grande? 240. Ó, 240. Quanto que cê acha aí, companheiro alemão, que vai dar uma corcinha dessa, 230 a 260, Cabo? Ah, não faço a mínima ideia. Tá bom. E tu, Eric, o que que tu acha de uma bichinha dessa? Há tempos que ele tá atrás de uma corcinha graúda aí? 2,4,2. 2,4,2. Eu acho que ela dá um 240 também. Gabriel tá sem microfone. Tu, Zé Gabriel, quanto que tu acha que dá uma bicha dessa, marcando 230 a 260, Cabo? Então, eu vi o bicho lá atrás, onde o urso passou agora. Calma aí, galera. Só pra nós encerrar o assunto aqui da Corc, nós volta a matar o gato já de novo. Eu vou ficar de ságio nesse momento difícil. Tô por aqui, meu amigo. 2,4,7 a Corc. 2,4,7. O graúda, bicho. E tu, Gaspar, pra finalizar, Caboclo? 2,4,2. Vamos lá. Eu também acho que dá um 240. Deu 33,9 kg. A 99,9 m, ó. Vamos lá, Doc. 238. Eu imaginei que ela desse em torno de 240. E eu ia chutar com a 239, né? Foi o que o menino também falou. Foi bem em torno disso, né, cara? 240, 230, 260. Você sabe que o Doc não ia fazer. Ó, o gato, passou aqui. Agorinha. Atira nesse feed cang que eu já volto atrás dele aí. Deixa eu só arrumar a corça por retrato. Ô, Caio, era o seu cachorro que apareceu ali no morro atrás do urso? Não. Parece que o bicho tinha, parecia que ele tinha dado uma corridinha. Cara, eu tô tentando ajeitar essa corça de tudo quanto é maneiro aqui. E ela não quer aparecer bem na foto. Mas aqui vocês conseguem ter uma ideia. Gato, tá roubado. Do tamanho da corça. Maravilha. A corça tá vindo pra cá, então isso também. Mostrando pra vocês aqui o tamanho da corça aqui, tá? Não tem muito segredo. Elite não vai ajeitar muita coisa não, mas tá aí. E vamos empalhar a maior corcinha do Elite nessa temporada, beleza? E como é um trabalho em equipe, nada mal pra corça de 230, né, Gaspan? É. Beleza, sabe? 238 já valeu. Já valeu. Já valeu o susto no gato, né? Uhum. Olha aí, Mônica. Tá ficando, tá chuta aí. É isso aí. O que que tu achou, Zé Gabriel, da corcinha, Zé Gabriel? Ah, é boa, né? Maravilha, uma corcinha. E tu, Eric Brunique, o que que tu diz da corcinha de 238, meu amigo? Bonita. Não é todo dia que pega um bichão desse, não. Tu vê o trabalho que o gato deu ali, né? Agora que o Gaspan conseguiu, né, fazer um disparo nele. Mas o Doc ainda compensa com uma bicha dessa. Show de bola, né? E aí, Alemão, gostou da escolha da bicha ou não? Gostou, é bonita pra caramba. E eu pego a minha. Opa, a gente pega sim, cara. E aí, Caio Henrique? Deu o encerramento no assunto da corça que o gato tá batido, cara, mano. Rapaz, caço de gato, mas se a pessoa ir olhando, mete bala. Ô, Caio, o cachorro tá lá apontando? Valeu aí. Só um instante, companheiro. É isso. Boa sorte pra todos vocês que estão aí acompanhando a série High Score, Em Busca dos Animais Grandes. E vamos derrubar os bichos. Abraço. E aí, vamos derrubar os bichos. E aí, vamos derrubar os bichos.